Você me perguntou por que eu não quero mais lhe ver É uma resposta muito fácil de dizer O seu olhar é fogo, me queima o coração E meu amor não quer meu coração queimado não Quando você passa pela rua eu atravesso Mas não olhe para mim, é uma coisa que lhe peço O seu olhar é fogo, me queima o coração E meu amor não quer meu coração queimado não Meu bem, quando soube da verdade e ficou triste Embora eu lhe diga que entre nós já nada existe O meu amor todinho, inteirinho, ela quer Não quer meu coração queimado não Agora que o assunto já ficou esclarecido Não olhe para mim, é uma coisa que lhe digo Pois seu olhar é fogo, me queima o coração E meu amor não quer meu coração queimado não E meu amor não quer meu coração queimado não Meu bem, quando soube da verdade e ficou triste Embora eu lhe diga que entre nós já nada existe O meu amor todinho, inteirinho, ela quer Não quer meu coração queimado não Agora que o assunto já ficou esclarecido Não olhe para mim, é uma coisa que lhe digo Pois seu olhar é fogo, me queima o coração E meu amor não quer meu coração queimado não E meu amor não quer meu coração queimado não Meu amor não quer meu coração queimado não Meu bem não quer meu coração queimado não Meu amor 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 não quer meu coração queimado não E meu amor não quer meu coração queimado não E meu amor não quer meu coração queimado não E meu amor não quer meu coração queimado não E meu amor não quer meu coração queimado não quer meu coração queimado não